Ficouro quando morreu, Ficouro quando morreu Abriu a boca e falou que o mundo vai acabar Ficouro quando morreu, morreu contra a infância Ficouro quando morreu, morreu contra a infância Fugiu da cristala para dar libertação Ele vai ter o mestre aqui Armar que briga, é chamado lá, cadê o povo que toma conta? Invade aqui, essa que é a história Tem que ter mestre para conduzir os jovens Para os jovens seguirem os seus caminhos E quando o representante da capoeira venha Nós não podemos abandonar ele Porque nós somos terríveis cúmplices e mal conduzidos E tomar conta da identidade Entendeu? É todos assim Porque quando eu estiver vivo O comando insiste ainda Os jovens não é mestre Os mestres é mestre Professor é professor Precisa nós educar o nosso próprio povo Nós não nascemos sem o mestre É mentiroso aquele que diz Eles prenderam capoeira sem mestre Chega aqui e apanha Minha capoeira é a história do bimba É regional, apura Apura aquela doente mesmo Aquela que o filho e a mãe tem Hoje, como cultura, vai ter de mudar Você lembra do vé? Estão sabendo do vé, filho meu, cobrinha? Foi assim que eu ensinei E você está vindo ter hoje Para pegar conta e para segurar ele E você está vindo ter hoje 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 Música 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 Música